Oi gente, tudo bem com vocês? O desafio atacadão tem sido um sucesso, mas tudo que é bom e nesse caso muito bom tem hora para acabar né? Mas não se preocupem, pois o meu último vídeo vai ser uma delícia, até porque hoje é dia de Nestlé. Parceirão me deu dois produtos para usar e abusar, passatempo e bono, ou seja, vai ficar bom demais. Então vem comigo! Pessoal, e a nossa receita de hoje vai ser um delicioso pavê de passatempo e bono. Vamos começar fazendo o nosso creme branco. Então para o nosso creme branco vamos precisar de dois leites condensados bem gelados, mas bem gelados mesmo. Vamos lá! Primeiro a gente vai bater o leite condensado, por ele estar bem gelado vai ficar um pouquinho difícil para bater no liquidificador, mas bata até ele ficar bem cremosinho e só depois a gente vai adicionar uma caixinha de creme de leite também bem geladinha. Bati um pouquinho o leite condensado, agora eu vou acrescentar o creme de leite, o que vai facilitar também o nosso liquidificador. Pessoal, bateu no liquidificador bastante até ficar um creminho assim, ó, bem homogêneo, o leite condensado gelado com o creme de leite, tá pronto o seu creminho, certo? Agora a gente vai deixar aqui, a gente vai precisar da parte de cima, se quiser pode colocar algumas com recheio da passatempo, tá? Só o biscoito, mas como eu falei, se vier algum recheio não tem problema, tá? Para fazer as camadas do nosso pavê. E também vamos precisar da parte do biscoito da bono também, então vamos lá! Então para fazer as camadas vão ser dois pacotes de passatempo e um pacote de bono. Não é obrigado a tirar o recheio da bono, tá? Bom pessoal, vamos para a montagem e eu vou precisar de uma forminha de 18 por 11, tá? Vamos cobrir com um saquinho, vou colocar aqui, saquinho esses, né, de rolinho que a gente compra. Agora, cobrir bem o fundo da minha forminha, tá? Agora eu vou começar a colocar o nosso creme branco, que é a primeira parte. Vou colocar um pouquinho do creme branco. Pode ser para plástico filme também, tá? Mais um pouquinho do nosso creme branco. Pronto. Agora vamos colocar uma camada do nosso biscoito passatempo. Ajeitando ela aqui dentro. Coloquei uma parte de biscoito, vamos colocar o nosso creminho de novo. Mais uma camada de creminho. Agora vamos colocar uma camada da bono. Mais uma camada do nosso creminho. Agora mais uma camada do biscoito passatempo. Agora, gente, mais uma camada, a última camada branca por cima do biscoito. E agora, para finalizar, a gente vai deixar aqui a nossa forminha quietinha e vamos fazer uma ganache. Eu tenho aqui no meu refratário 300 gramas de chocolate meio amargo, tá? Em gotinhas. Vou levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter por completo. Chocolate bem derretido. Agora a gente vai acrescentar aqui duas caixinhas de creme de leite. E vamos misturar muito bem para virar a nossa ganache. Agora, gente, a gente vai derramar essa ganache aqui por cima. Feita essa parte, agora a gente fecha como se fosse um pacotinho. Fecha com um saquinho bem fechadinho assim. E leva para o freezer por aproximadamente duas horas e depois a gente volta para ver o resultado. Tirei do freezer, agora é só desenformar. Gente, olha que lindo que ficou o nosso pavê de passatempo com bolo. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com o recheio do passatempo. Aqui está o recheio do passatempo. Eu peguei e coloquei um minuto no micro-ondas, só o recheio. Misturei bem, depois coloquei mais 30 segundos e ele virou tipo uma farofinha. É só fazer assim depois no recheio que ele vai virar essa farofinha do recheio passatempo. Legal, né? Agora eu vou colocar por cima. Vamos cortar para ver como ficou. Olha a carinha desse pavê de passatempo com bolo. E com a Nestlé não tem jeito de errar, né? E pessoal, não é porque esse é meu último vídeo aqui que o festival de doces e biscoitos Atacadão acabou. As ofertas ainda estão rolando e tem tudo do bom e do melhor para você fazer as suas receitinhas. Dá para criar, inovar, diversificar e tudo isso com precinhos especiais. Então sigam as redes do parceirão e aproveitem. Até a próxima Atacadão!